Olá, eu sou Roberto Gordilho. Eu sou Fabiana Freitas. E nós estamos aqui em mais um podcast Gestor Extraordinário. Neste podcast, o nosso único objetivo é te ajudar a se tornar um gestor melhor para o seu hospital e acelerar o seu desenvolvimento profissional, a sua carreira. Roberto, qual vai ser o tema de hoje? Hoje, Fabi, nós vamos falar um pouco, muita gente me pergunta sobre a minha carreira e vê a foto hoje e me vê palestrando, dando aula, fazendo sucesso, criando produtos e acha que sempre foi assim. Não sabe como foi a minha trajetória para chegar nesse momento. E hoje eu quero compartilhar um pouco o que foi essa trajetória para as pessoas entenderem que o sucesso é resultado de 99% de transpiração e 1% de inspiração. Então, aproveitando a deixa, vamos começar para você explicando para a gente como foi essa sua trajetória, essa sua jornada durante esses anos de experiência. E, fundamentalmente, você sempre acertou? Tudo que você fez sempre deu certo? Pô, Fabi, eu queria tanto que fosse assim. Na verdade, eu cometi, como todo mundo, muitos erros, muitos acertos, muita coisa deu certo, muita coisa deu errado, mas nunca deixei de tentar e nunca deixei de acreditar no propósito. A minha história, ela começa lá em 1987, quando eu me formei, olha, muita gente que está nos assistindo nem era nascido nessa época, tá? Em 1987, quando eu me formei em processamento de dados. E eu comecei a estagiar muito cedo, eu comecei a estagiar no primeiro semestre da faculdade. E, em 1987, eu trabalhava numa empresa que chamava Paz Mendunça, era uma grande rede de supermercados em Salvador. E aí, apareceu, surgiu a oportunidade de fazer um concurso público. E eu fiz esse concurso, na época, para analista de sistemas do Estado. O Estado estava passando por um processo, acho que um dos primeiros processos de reorganização. E o Estado fez um concurso e eu passei em terceiro lugar. Olha, minha mãe ficou assim, feliz... Imagine, o filho dela... O sonho de toda mãe. Em que anos passa em terceiro lugar no concurso público, ela ficou feliz da vida, feliz da vida. Com a carreira resolvida, está com a vida resolvida até... Resolveu o resto da vida, acabou. Esse aí não me preocupa mais, acho que o sentimento era esse. Aí, o que é que eu fiz? Saí de Paz Mendunça, uma organização altamente estruturada, altamente organizada, altamente profissionalizada, e fui para o Estado. Penso o Estado em 1988. Não é o Estado que é hoje. 32 anos atrás. Cheguei lá e encontrei um ambiente muito diferente do que eu estava acostumado. E aí, em seis meses, eu dei à minha mãe uma grande felicidade e uma grande preocupação, porque seis meses depois, eu não aguentei, cheguei para o meu chefe e disse que eu não estava ali para aquilo não, que não era aquilo que eu queria para a minha vida, e pedi demissão e fui embora. E aí, quando eu cheguei em casa, na mesa do jantar, a minha família, até hoje nós temos o costume de almoçar... Hoje nós almoçamos todos juntos, mas na época a gente almoçava e jantava todos juntos, né? E... E hoje eu faço a mesma coisa com meus filhos. E eu cheguei no jantar e disse, ó, eu queria dar uma notícia para vocês. Aí, meu pai olhou para mim, minha mãe olhou para mim, fez o quê? Aí eu falei assim, eu sou o mais novo desempregado da Bahia. Aí, aquele grama, né? Aí, aquele... Aquele... Não, mas você ainda não pediu demissão. Eu já pedi. Não, mas ainda tem volta. Não, eu não quero voltar. Aí, você vai fazer o quê? Eu digo, vou ser empresário. Vou fundar a minha empresa. Que se fosse hoje, teria o nome de startup. Na época, foi fundar uma empresa de tecnologia. Então, aí eu parti, fundei. Com 21 anos, eu fundei a minha primeira empresa, a EXE Sistemas. E aí, começa efetivamente a minha jornada empresarial. Com foco ainda no primeiro momento todo na área de tecnologia. Mas você estava começando a ser um empreendedor, né? Exatamente. Aí começa a minha vida empreendedora no setor de tecnologia. Fundamos a EXE Saúde, eu e mais quatro amigos, dos quais dois, nos primeiros meses, saíram logo. E fiquei eu e mais um amigo que tocamos a empresa por dois anos, mais ou menos. E no final de dois anos, quando a empresa começou a pegar atração, esse amigo saiu. E tem umas histórias engraçadas, porque o que nós fizemos? Eu era um técnico, um programador, um analista. Esse amigo meu, o Marcelo, ele era também um excelente programador, um excelente analista. E nós, o que é que fizemos? Alugamos uma sala, montamos a nossa estrutura toda e ficamos lá, programando, desenvolvendo produto, desenvolvendo produto. Desenvolvendo um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses. Aí o dinheiro acabou. Acabou o dinheiro dele e acabou o meu dinheiro. E aí um olhou para a cara do outro e falou assim, como é? E aí o que a gente faz? A gente precisa de dinheiro. O seu dinheiro acabou, o meu dinheiro acabou. Puts, a gente precisa de cliente. É mesmo? Aí eu tive o meu primeiro choque, né? Depois de seis meses de vida empresarial, eu descobri que a empresa precisava de cliente para viver. Não era só. E aí um olha para o outro, dois técnicos, um olha para o outro e fala assim, aí, como é que a gente vai arrumar cliente? Tá? Aí vem o primeiro desafio. Primeiro desafio. Porque até então era tudo fácil. Eu tinha dinheiro da rescisão, dos trabalhos todos que eu fiz. Ele tinha dinheiro também dos trabalhos todos que ele fez. Ele era de Parmendonça também. E saiu de Parmendonça e foi montar. Ele era mais sênior que eu, quatro anos mais ou menos, três, quatro anos mais sênior que eu. Mas um dos dois tinha experiência empresarial. Então aí começa a jornada, né? Aí o que a gente faz? Como é que a gente faz para arrumar cliente? Primeiro vai para os amigos. Então olha os amigos dos pais. A gente com 20 anos. Pô, quem é que seu pai tem amigo? Quem é que meu pai tem amigo? Não sei o quê. E aí começamos. Conseguimos o primeiro cliente. Que é uma empresa de fabricação de asfalto. E essa empresa foi nosso cliente durante muitos anos. Fizemos muitos trabalhos lá. E aí o primeiro cliente desenvolvemos o produto. O segundo cliente. E a empresa começou devagarzinho. Mas era assim. Eu falo primeiro cliente, segundo cliente. Não era assim. Um segundo e um terça. Não era assim. Um no mês. O outro três meses depois. E nós dois. Nós vendíamos. Nós dávamos suporte. Nós fazíamos o desenvolvimento. Nós criávamos o produto. Era tudo nós. Aí com um ano e meio, mais ou menos, tivemos nosso primeiro crescimento empresarial. E nosso primeiro crescimento empresarial foi contratar uma estagiária. E aí a empresa começou a crescer. Mas sem nenhuma experiência empresarial. E dois anos depois, o Marcelo resolveu sair da empresa. Resolveu seguir. Nós já tínhamos uns dez clientes, mais ou menos. Ele resolveu seguir outros caminhos. E nós dividimos a empresa. Como era dividido, tinha os clientes que ele atendia, tinha os clientes que eu atendia. Foi fácil. Você leva seus clientes, eu levo os meus. Eu paguei uma taxa a ele. Fiquei com o nome da empresa. Fiquei com as coisas e comecei. A minha vida empresarial sozinho. Eu e uma estagiária. E aí começa efetivamente a minha vida empresarial. Por quê? Porque aí a empresa precisava rodar. Precisava pagar seus custos. Precisava pagar para mim. Precisava pagar a estagiária. E eu fui buscar clientes. E aí comecei a contratar outras pessoas. E a empresa começou a ganhar uma certa atração. E é engraçado, porque nesse momento que o meu só saiu, a empresa quebrou a primeira vez. Porque assim, ela já tinha pouco. Agora ficou com a metade de pouco. Meio pouco. Meio pouco é quase nada. É um recomeço. Hein? Um recomeço. Um recomeço. Quer dizer, aí eu quebrei a primeira vez aos 23 anos. Então, primeiro que eu quebrei aos 23 anos. E aí começa o processo do seguinte, de reconstruir. E é engraçado, tem umas histórias engraçadas nessa época, que é assim. Eu tinha, o principal produto nosso era um sistema de estoque. E o que é que aconteceu? Eu entrei numa empresa, na época uma grande empresa, que era cliente nosso do sistema de estoque, que era a construtora OAS. E essa mesma OAS, que é hoje uma empresa gigante, nessa época era uma empresa pequena. Era uma construtora regional, começando o seu processo de crescimento. E aí eu tinha uma relação muito boa com eles. Eu forneci o sistema de estoque para várias obras. E aí eu fiz. Bom, eu vou lá na OAS para vender um sistema financeiro. Porque faz todo sentido quem tem um sistema de estoque ter um sistema financeiro. E o que é que aconteceu dentro desse processo? Eu fui lá, chego lá na OAS. O grupo de tecnologia estava todo sentado, ouvido, numa reunião. E aí eu cheguei lá e chamei uma pessoa que hoje é um grande amigo, Jerônimo, que era o gerente na época. Ele disse, Jerônimo, eu estou aqui, eu queria bater um papo com vocês. Eu trouxe um sistema financeiro para apresentar para vocês. Aí ele fez, sistema financeiro? Ué, o sistema financeiro. Vamos discutir aqui o sistema financeiro. Ele veio cá, participa dessa reunião aqui, entra aí. Aí eles estavam na sala e aí tinha um quadro branco. Antes de eu entrar, eles apagaram o canal no quadro e me disseram, Roberto, fale aí o que você me falou. Não, eu vim aqui para apresentar para vocês, para ofertar para vocês um sistema financeiro. E aí o pessoal começou a me perguntar, e como é esse sistema financeiro? Aí eu peguei o quadro e fui dizendo, olha, é um sistema de contas a pagar, com um sistema de contas a receber, integrado com banco, fluxo de caixa. E eles começaram a me perguntar, né? E o sistema faz isso? Eu digo, faz. Aí eu puxava uma perna no quadro. E o sistema faz isso? Faz. Eu puxava outra perna no quadro. O sistema faz isso? Faz. Eu puxava outra perna no quadro. O sistema faz isso? Faz. Eu puxava outra perna no quadro. Aí tem um determinado momento da reunião que o gerente geral chegou para mim e falou, Roberto, o que é isso? Se o sistema faz tudo, João, o sistema não existe. Você vai me pagar para fazer. Se você disser o que quer, eu vou dizer que faz. O cliente está no meio. Então você está decidindo, eu vou fazer. Foco no cliente. Foco no cliente. Entregar valor. Resumo da ópera. Uma semana depois, eu estava com um contrato assinado e com a empresa salva. Foi o primeiro grande respiro. Exatamente. E aí, é engraçado, porque esse mesmo processo, de formas diferentes, eu vendi o mesmo projeto, construir a mesma coisa, para cinco clientes diferentes. Inclusive o nosso primeiro cliente lá, aquela empresa de asfalto. Então, o que acontece? Literalmente, eu salvei a empresa com esse projeto, porque eu peguei um projeto de desenvolvimento, vendi para cinco clientes, e a empresa aí começou a girar. E aí nasce, eu tinha um sistema de estoque integrado com o sistema financeiro, no meio do desenvolvimento, nós fomos contratados para fazer um sistema fiscal. E aí nasce o nosso primeiro produto. Um produto que foi um produto de bastante sucesso, chamado solução integrada, da AXE, foi o primeiro software, o primeiro sistema integrado de gestão aqui no ambiente regional, aqui em Bahia. Então, esse software nasceu ali mais ou menos em 1990, 91, e começamos, efetivamente, a ter um produto. Comecei a oferecer gestão, né, integrada, que era algo novo naquele momento. Não, novo, você está de brincadeira, assim, novo era revolucionário. Era revolucionário, porque eu tinha que, eu ia nos clientes, os clientes eram todos pequenas e médias empresas, para explicar o que era um computador. Aí eu explicava o que era um computador, convencia eles que o computador era o futuro e que eles tinham que comprar um computador. Nessa época, um computador custava em torno de 3 mil dólares. Aí a loja, a empresa, comprava um computador, e aí depois que ele comprava um computador, eu ia lá para dizer a ele o seguinte, que eu ia vender para ele um sistema que rodava dentro do computador, que ele não via e que custava mais 3 mil dólares. Ou seja, eu não só estou com... Comprar um computador já devia vir com tudo, eu ainda tenho que pagar mais por isso. Não, você imagina o processo de convencimento como era. Quer dizer, eu explicava o que era um computador, aí dizia ele que ele precisava do computador, convencia ele a comprar o computador e dizia a ele, depois é o seguinte, agora você gastou 3 mil dólares no computador, agora para o computador funcionar, você precisa comprar um software. E esse software custa quanto? Custa o valor do computador. Tá, então tá bom. Eu convenci a ele, ele dizia assim, tá bom, me dê aí. Não, tá aí dentro. Não, aí dentro eu comprei. Não, você não comprou, eu que coloquei, o que você vendeu. E aí eu tinha que explicar o que era hardware e o que era software, porque não existia esse conceito. É, a mudança de mentalidade, vem todo um processo aí por trás. Um processo de aculturar, de transformar, de criar um mundo novo, que quando nós olhamos hoje, todo mundo com o computador em casa, assim, parece, parece um negócio muito tranquilo, sempre foi assim. Não, teve época que ninguém sabia o que era computador, só a gente que estudava processabilidade, estudava tecnologia, sabia o que era isso. Quando o meu primeiro computador chegou em casa, e aí eu tive a sorte de vir uma família classe média, então, meu pai comprou um computador e me deu quando eu me formei. O computador era assim, era um objeto em casa que ninguém pegava, porque, pô, era um objeto caro, era um objeto que ficava ali e nem sabia, era um bicho papão. É verdade. E aí eu estou falando de 1990, 89, 90, 91, então, aí começa a nossa jornada. E, a partir daí, a empresa começa um processo de crescimento. E esse processo de crescimento, ele me lembra muito a realidade que eu vejo muitos gestores hoje nos hospitais. Porque eu, formação técnica, sem formação em gestão, minha vida era um inferno. minha vida era um inferno. Por quê? Porque é só existir a incêndio. É só apagar o incêndio e você está sempre, você não consegue definir uma rotina. Você está sempre apagando o incêndio, você não tem planejamento nem programação das suas atividades, você está sempre, você é o máximo, porque no final do dia você conseguiu apagar os incêndios do dia. É, os incêndios que deu para apagar no dia. E aí, o que é que acontecia? Eu não tinha agenda, eu não tinha planejamento, era um negócio, assim, surreal, né? Era um negócio... Não, você precisa fazer um planejamento. Tá, para onde é que começa? A gente tinha que resolver o problema do dia. E aí, a empresa começou a se estruturar. Eu comecei a trazer outras pessoas. E aí, eu trouxe um sócio, um novo sócio, um menino brilhante, que teve uma passagem, assim, muito bacana pela empresa e que ajudou a estruturar a parte técnica toda, Maurício Lucas, um garoto brilhante, realmente brilhante. Depois, trouxe um gerente comercial, Antônio Esdras, uma outra figura brilhante também, só que todos muito inexperientes. Os técnicos. O gerente, o fazer técnico, o Esdras era administrador, foi quem deu uma arrumada na empresa, depois entra a Priscila Garrido, que veio a se tornar esse governo, já em 1995. E aí, a empresa começou a crescer, mas eu extremamente centralizador ainda. Então, o que acontece? Nessa época, eu passei oito anos, a empresa crescendo e eu trabalhando de domingo a domingo, 14 horas por dia. Então, assim, eu não tinha vida, não tinha amigos, não tinha... Era... Acordava para trabalhar, dormia para trabalhar, acordava para trabalhar e, assim, aquilo ali e atendia cliente, corria atrás da empresa e a empresa crescendo. E aí, a empresa crescia, ganhava um monte de dinheiro, a gente fazia um monte de negócio, eu fazia um monte de besteira, jogava o dinheiro todo fora e aí inventava os planos malucos, assim, loucos. E aí, ia nesse giro e aprendendo e achando que isso é crescimento empresarial, porque eu não tinha um modelo diferente. Aí, contratamos a nossa primeira consultoria de gestão. Contratamos uma empresa chamada Valor, de um grande amigo, hoje é um grande amigo, Edilson Bonfim, e essa empresa... Edilson trouxe para a gente esse mundo de gestão, ele nos colocou no mundo de gestão e aí, o Antônio Wesley, que era o gerente comercial, a Priscila, que era gerente de atendimento, que são administradores, começaram a ajudar nesse processo. Mas eu continuei muito centralizador, continuei trabalhando muito, continuei apagando incêndio, vivendo naquela maluquice e venda e corre e faz e promete o que não tinha e constrói de noite porque tinha que entregar, porque eu tenho uma característica, eu tenho 32 anos de vida profissional e você não vai encontrar ninguém que diga assim, Roberto, se prometeu uma coisa e não entregou. Não existe. Eu me acabava todo, mas entregava. Só que isso levou a minha vida para um inferno. Então, chegou no momento em que a empresa era a maior empresa de software regional no nosso segmento, era uma empresa de sucesso, mas eu estava completamente estourado, completamente estourado. E aí, o Maurício Lucas, que era meu sócio, tinha saído da sociedade por outros motivos e se juntou com um grupo de investidores e fez uma proposta para comprar a empresa e eu aí vendi para eles. Ele, com um grupo de investidores, compraram a empresa e aí nós começamos. Aí eu disse o seguinte, aí eu tomei uma decisão na vida, é assim, eu vendi a minha empresa porque eu não soube, eu não sabia fazer gestão. Eu não tinha, eu não tinha disciplina, eu não tinha organização, eu não tinha método, eu não tinha... E aí eu tomei uma decisão na vida, foi o seguinte, a empresa foi vendida em 2001, no ano que eu casei. A minha nova empresa vai ser diferente. eu vou aprender, eu vou continuar com a minha veia empresarial, mas eu vou aprender a fazer gestão. Aí vem aquela coisa onde você começa a se envolver com o mundo de gestão e percebe que não adianta só ter o lado técnico porque isso não ia lhe garantir o sucesso, por exemplo, pelo menos aquilo que você almejava. Aí você começa a perceber e se apaixonar pela gestão. Exatamente. Aí eu fundo a minha segunda empresa que foi a Xtreme Tecnologia, que já foi uma empresa com uma pegada completamente diferente, até porque eu tinha muito mais experiência, eu já estava ali com 30 e poucos anos, já tinha muito mais experiência, já sabia tudo que eu não queria, já tinha uma visão empresarial, já tinha uma experiência empresarial e aí construiu uma empresa extremamente organizada, extremamente planejada, extremamente focada em tínhamos ISO 9000, tínhamos certificações de software, focada em qualidade, já com uma outra pegada completamente diferente. E essa pegada ajudou muito no processo de crescimento e de sucesso da empresa. Porque foi a partir daí que você foi começando, primeiro assim, eu que te conheço, sei que você tem um olhar de gestão muito forte e uma das coisas que a gente já trabalha há muito tempo, então você consegue ter um lado técnico muito forte e ao mesmo tempo você tem um olhar de gestão também hoje extremamente apurado. Então acho que aí você conseguiu, e uma coisa que você é muito, pelo que você fala, não bate com a sua história, é organizado. a organização faz parte disso. Pelo menos hoje, eu te conheci já extremamente disciplinado e organizado. E aí você foi buscar essa experiência e jogar para dentro da empresa. Exatamente. Então o que acontece? Hoje eu sou extremamente disciplinado e organizado, é por isso que quando eu falo para os gestores de hospitais o seguinte, olha, esse cenário de apagar incêndio, nós podemos transformá-lo. é porque eu aprendi a fazer essa transformação. Eu vivia num mundo de incêndios, num mundo de loucura e aprendi como é transformar esse mundo e viver no mundo. Porque a outra, a minha segunda empresa, ela não começou já extremamente organizada, até porque eu comecei uma jornada, então eu já sabia que queria me organizar, tinha consultorias me apoiando no processo de organização, mas tinha uma coisa que eu tinha que transformar que era dentro de, então o cenário externo transformar era mais fácil, mas eu tinha que me transformar, eu tinha que me disciplinar, eu tinha que me organizar e essa eu acho que foi a grande batalha que eu travei aí nessa época, ali em 2002, 2003, mais ou menos, porque eu me forçava e aí fui me disciplinando, disciplinando, e comecei a ver depois que passa aquele período de emissão, você começa a ver as vantagens, porque no começo a vantagem é teórica, não, ser disciplinado é bom, ser organizado é bom, mas pô, dá um trabalho danado, de vez em quando a gente dá uma escorregada, e a escorregada é igual droga, é gostoso, porque pô, então, só que aí você começa a ver o seguinte, putz, esse negócio funciona, e você começa a se tornar mais produtivo, você começa a trabalhar melhor, e aí a empresa teve um processo de crescimento muito mais rápido, rapidamente nós estávamos em São Paulo, montamos uma filial em Campinas, montamos uma filial em São Paulo, e a empresa começou uma outra jornada de crescimento, e a Xtreme, ela tinha uma característica diferente, foi aí que eu comecei a trabalhar com métodos ágeis, com metodologias, que hoje, são um novo na saúde, mas eu comecei a trabalhar com metodologia ágil em 2003, 2004, e nós utilizamos muito, montamos uma equipe ágil, então começamos a trabalhar com Scrum nessa época, com XP, nessa época, Kanban, então todos esses métodos que hoje estão chegando como o modelo ágil para a saúde e para os outros setores, para nós, a tecnologia, eles vêm lá desde o ano 2000, às vezes até um pouco antes, e eu entrei nesse mundo ágil ali em 2003, mais ou menos, e a Xtreme, ela tinha uma característica que ela é a empresa de produzir software, ela não tinha produto, ela era consultoria de gestão de TI e desenvolver de software sobre encomenda, e nesse processo, eu entro na saúde, eu fui contratado por um grande hospital aqui na Bahia, um grande hospital aqui em Salvador, que era um hospital espanhol, que teve uma história bem interessante, um hospital com 120 anos, na época, um filantrópico, e que estava passando uma situação muito difícil e teve um presidente, um rapaz bem jovem, que montou uma equipe para recuperar o hospital, para tirar daquela gestão mais arcaica, mais antiga, vir com uma pegada jovem e recuperar o hospital. E eu fiz parte dessa equipe, fui contratar dessa equipe para cuidar de toda a infraestrutura e o projeto de tecnologia, para modernizar o hospital e tornar uma referência. Então, aí eu entro na saúde. E aí, entrei com uma pegada já diferente, com uma pegada de organização diferente, com uma pegada de metodologia diferente, já com uma pegada mais ágil na TI, e nessa época compramos, fizemos o software selection e escolhemos o MV como nossa ferramenta de gestão. E aí começa meu relacionamento com o MV. Eu como cliente... Começa sua entrada na saúde e aí em paralelo com o seu relacionamento com o MV. Exatamente, ali em 2003, mais ou menos, final de 2002, 2003, começa o meu relacionamento como cliente da MV, implantando o sistema MV dentro do Hospital Espanhol, ordenando aquela implantação. Foi uma implantação, muito interessante porque tínhamos nós, que éramos responsáveis por toda a parte de tecnologia, tinha uma empresa que era responsável por toda a parte de gestão e nós trabalhávamos muito juntos, até porque era uma empresa que nós tínhamos parceria na empresa anterior, fizemos mais de 100 projetos conjuntos na EXE. E aí começa um projeto de tecnologia e gestão juntos. Não mais tecnologia, tecnologia, gestão e gestão, mas tecnologia e gestão juntos para entregar um resultado melhor para o hospital. E o resultado foi que, em 2003, esse hospital faturou 35 milhões, em 2008, esse hospital faturou 180 milhões. Então, nós fizemos, e em paralelo, o hospital foi completamente reformado, foi completamente reestruturado, criação de novos serviços, novas alas. Então, foi um trabalho de muito sucesso e que eu me envolvi muito na gestão desses hospitais. E uma das estratégias que nós usamos, hoje é comum se falar de OS, na época não tinha esse conceito de OS, foi o hospital assumiu a gestão de um conjunto de unidades públicas de saúde, unidades de PSF. E aí eu entro na saúde não só pela gestão hospitalar, mas pela gestão do SUS também, apoiando a estruturação do PSF no município de Salvador. Nós chegamos a operar mais de 45 unidades básicas de saúde, criamos, e eu projetei e criamos a primeira rede integrada de saúde pública do Brasil no PSF de Salvador, ali no ano de 2005, mais ou menos. 2005, 2006. A internet começando a crescer no Brasil e a gente montou essa rede, que na época não era por internet, era por links da Oi, e montamos o primeiro software, a primeira rede integrada de saúde em paralelo implantando o MV. Então foi uma experiência muito interessante. Aí o vírus da saúde me pegou. E aí você começa a dar uma mergulhada, só que sempre com esse olhar. Você acabou saindo um pouco somente de TI e acabou pensando numa rede como um todo que envolve a gestão, que envolve a tecnologia, de que forma você pode trazer um propósito maior e foi ampliando. Exatamente. E assim, olhando assim, parece que tudo sempre deu certo, eu tento muita coisa, eu testo muita coisa, eu experimento muita coisa, então muita coisa não deu certo. Mas aí entra uma questão que eu recomendo muito, eu falo sempre para os meus alunos hoje, que é assim, o problema de errar é se você só tem um plano. Se você está apostando em 10 caminhos e 20 caminhos, você não tem problema nenhum com errar, porque você está apostando em 10 caminhos e 20 caminhos para descobrir o que funciona. Se você põe todas as suas fichas num único caminho, quando você erra, acabou, você fica esbagaçado. Se você está tentando 5, 10, 15, 20 coisas ao mesmo tempo, buscando o caminho para acertar e buscando o caminho da experimentação, no começo, menos estruturado, mas depois, você estrutura o processo da experimentação, que é a gestão ágil nos ensina muito fortemente, errar não é problema. E aí, se você me pergunta assim, Roberto, quanto você erra e quanto você acerta até hoje de tudo o que você faz? Eu diria que eu erro 90% do que eu faço e 10% dá certo. Porque você não tem medo de experimentar. Eu te conheço, então, assim, experimentar é algo que você, que para você, faz parte. Então, se você pensou e acha que aquilo é factível, se experimenta, se não der, o fato é ter suspiro para poder retomar e recomeçar. E uma coisa, Fábio, que é muito importante, é assim, não é experimentar uma coisa de cada vez, eu quero alcançar um objetivo, experimenta 10 caminhos. 9 vão dar errado, aquele que vai dar certo, paga os 9. A ver as possibilidades. Exatamente. Então, assim, os erros são sempre pequenos e baratos. Então, por que é que funciona esse modelo? E funciona e minha mente é programada e eu dou aula e eu falo isso para os meus alunos? Porque, assim, eu digo, pessoal, o problema de conviver bem com o erro é R pequeno e R rápido. E não fique com uma única aposta que você põe todas as suas fichas e quando erra você se frustra. Aí eu digo, pô, só dá frustração, porque, assim, você achar que você só tem um plano e esse plano vai dar certo, é assim, desculpa, é muita petulância. Então, vamos fazer um plano com 10 alternativas, experimenta as 10 de forma pequena, de forma barata e aí, quando você, 8 vão dar errado, 9 vão dar errado, aquela que dá certo, você vai. E as que dão errado, elas são insumo para que dá certo, porque você aprende com todas elas. Então, vou fazer uma observação aqui pela minha experiência. isso até para a gente que é administradora, é um processo novo, porque, assim, quem não vem da área de tecnologia, nossa mente, ela é treinada para pensar e esgotar todas as possibilidades de erro e pensar em uma estratégia que seja matadora, como você diria. Então, assim, existem, de um tempo para cá, óbvio que existem outras formas, a gente vai abrindo um pouco mais esse leque, mas a frustração do erro de pensar em uma estratégia e não dar certo. Hoje, já tem alguns anos para cá, tem sido muito diferente daquilo que a gente aprendeu na faculdade, daquilo que a gente entendia, porque a gente tinha que entender que a gente tinha que pensar em uma estratégia, aquela estratégia tinha que se avaliar todos os riscos e eliminar para que ela dê certo. Assim, hoje é essa visão de criar mil planos e que caso você erre em nove, dez, em nove, oito e a uma dê certo, eu acho excelente, porque isso deixa a gente menos frustrada, deixa a gente com a capacidade de criar. E com a capacidade de aprender. Olha só, eu quando tinha 18 anos, eu tomei a decisão, acho que uma das decisões mais difíceis da minha vida, que foi o seguinte, eu só vou trabalhar com o que eu gosto. Essas foram as decisões mais difíceis que eu tomei na vida, só vou trabalhar com o que eu gosto. E paguei um preço muito alto por isso, porque eu na minha empresa, quando eu estava na IXE, eu tinha muita oportunidade de ganhar muito mais do que eu ganhava, mas o que eu queria era aquela vida. E quando eu fiz meu primeiro plano de carreira, por volta de 21, 22 anos, eu não lembro exatamente o ano, e eu faço isso todos os anos desde então, eu faço uma projeção da minha carreira, eu faço meu plano de carreira todos os anos, eu decidi o seguinte, eu achava bonito aqueles executivos de paletó, gravata, aqueles executivos de grandes empresas, e eu queria, o meu projeto profissional era me tornar um grande executivo, esse era o meu desejo profissional, e foi por muitos anos, na verdade, esse foi o meu desejo até eu alcançar, então até eu ser aquela pessoa que trabalha em vários estados, que trabalha em vários países, que tem centenas de pessoas, que está gerenciando, que trabalha resultado, que forma pessoas, até alcançar isso, esse era meu projeto profissional. só que observe, eu sempre achei que eu ia alcançar isso na minha empresa, e o meu não me deu isso, porque eu estourei, vendi, vendi a empresa bem, vendi num momento bacana, mas eu, pessoalmente, não aguentava mais, e a Xtreme me abriu uma porta, a Xtreme estava num processo de crescimento, saindo de ser uma empresa regional, e aí em 2008 surge uma oportunidade que eu tive que tomar uma outra grande decisão, porque a primeira grande decisão que você tem que tomar é o seguinte, vendo ou não vendo, hoje em dia é fácil, hoje em dia as pessoas já montam startup para vender, vender faz parte do negócio, mas em 1988 não era assim, você montava uma empresa para ter o resto da vida, e aí em um determinado momento o resto da vida ainda é muito longo e você precisa tomar uma decisão, vendo ou não vendo, e aí um grande amigo meu, Gabriel, eu fui conversar com ele na época, ele era meu cliente e era meu mentor, e eu fiz, eu preciso de um conselho seu, ele fez assim, qual é o conselho? Eu recebi uma proposta para vender a empresa, estou no estado, já fiquei doente, passei por stress, então assim, quando eu falo assim, eu fiquei doente com essa questão desse processo todo, cheguei a comprometer a minha questão física, e aí disse a ele, agora pô, eu não sei se eu vendo a empresa, porque eu construí, a empresa é meu futuro, a empresa é minha vida, a empresa é tudo que eu fiz, tudo que eu sei fazer, e ele olhou para mim e fez uma pergunta, ele falou assim, você é empresário ou você é dono da EXE? Eu fiz, eu sou empresário, e ele está respondindo, vendo e faço a outra. Então, esse processo todo, aí eu vendi, fiz a Xtreme, e na Xtreme, ao desenvolver esse sistema de saúde pública, que era inédito no Brasil, a MV não tinha uma área de saúde pública, a MV só era hospital, então surgiu um convite do Paulo Magnus, para eu ir para a MV, para montar a área de saúde pública, aí olha, meu projeto de vida, era ser um grande executivo na minha empresa, e agora eu, vem o processo, de eu sair da minha empresa, e ir para outra empresa, quer dizer, muda completamente tudo o que eu tinha planejado, todos os meus sonhos, todo o meu projeto de vida, só que aí, novamente, eu começo a me perguntar o seguinte, o meu projeto é me tornar um grande executivo, ou o meu projeto é fazer isso na minha empresa? O meu projeto é me tornar um grande executivo, então o cavalo passou na frente, vamos pegar ele, e aí fui para a MV, e aí passei três anos na saúde pública, depois, cinco anos, na diretoria corporativa de serviços em hospitais, e alcancei o meu objetivo de me tornar um executivo com tudo aquilo que eu queria dentro da MV, e aí vem, aí começa a minha trajetória na saúde de uma outra forma, então veja que, se a gente tem um plano só, e se a gente não está focado no objetivo, está focado no meio, você perde muitas oportunidades, a mesma coisa, voltando ao que você estava falando, é o processo do seguinte, se eu não foco onde eu quero chegar, e abro vários caminhos para chegar lá, eu faço o que você falou, só tenho um tiro certeiro, se esse tiro certeiro não dá certo, acabou o meu plano. Irustrante, e você precisa saber se repor, se recompor, que nem todo mundo tem essa capacidade, e acaba indo, não realizando, e não buscando outros caminhos, porque às vezes, não é tudo, como você falou, você achou que ia ser executivo na sua empresa, e acabou sendo executivo de outra empresa, mas acabou buscando, então, abrir um leque e ter a possibilidade de olhar para as outras opções que você tem, não ficar na rata, só aqui, esse é meu plano. Exatamente, é assim, eu tenho um objetivo, o que me facilita alcançar meu objetivo, eu vou, desde que seja íntegro, desde que seja lícito, desde que seja alinhado a meus valores, eu vou seguir, e aí eu desapeguei de tudo novamente pela segunda vez e fui para a MV, ser executivo da MV, tá? Então, a minha primeira experiência real de trabalhar numa empresa que não era minha, que eu não era o principal líder dessa empresa, e foi um aprendizado sensacional, sensacional, foram oito anos maravilhosos que eu tive, assim, eu aprendi muito, eu cresci muito como profissional, eu mudei a fábrica de Fortaleza, e depois eu fui para Recife, ser diretor corporativo de serviços, gerenciei uma equipe que chegou a ter mais de 400 pessoas, e pude aprender e me desenvolver em aspectos que dificilmente eu teria numa empresa pequena ou numa empresa média, porque ser executivo de uma grande empresa te oferece situações que as empresas médias não têm. Então, a partir daí, eu fortaleci o processo de disciplina, fortaleci a minha formação, então aí eu comecei um processo de formação internacional em 2012, eu fui fazer um curso de formação executiva na Universidade, na Northwestern University, na Kellogg Business School em Chicago, então isso me abriu muito o horizonte, e quando eu voltei de Chicago, eu vi o seguinte, toda vez que se falava lá sobre contabilidade, toda vez que se falava sobre auditoria, toda vez que se falava sobre balanço DRE, eu não entendia nada, eu não sabia para onde é que ia, e aquilo me incomodou profundamente, então assim, como é que eu, numa carreira executiva, numa função executiva, não sei ler um balanço, e aí, volto, entro no MBA de Finanças, Contabilidade e Auditoria da FGV para resolver esse problema de minha formação. E aí, esse crescimento veio, na verdade, algumas opções que talvez numa empresa onde era menor, que fosse sua, então você acabou precisando de buscar maior conhecimento, para se sentir seguro para estar ali naquela posição, e isso só trouxe mais desenvolvimento para que você se tornasse um executivo que sentisse que seja executivo que respondesse a empresa. Exatamente, aí esse conceito hoje de lifelong learning, de aprendizado ao longo da vida, quer dizer, eu quando, quando na minha carreira técnica, eu fiz três especializações, depois fiz mais uma de gestão, fiz, aí fiz o curso daquela em 2012, em 2014, eu fui para a Universidade da Califórnia para fazer um outro curso de formação executiva com uma outra pegada mais tecnológica, no sentido de tecnologia para gestão, não tecnologia para tecnologia, e aí fui para a Universidade da Califórnia, e aí fiz o meu segundo curso no exterior, focado em fortalecer essa experiência internacional, e sempre aprendendo, sempre, quer dizer, em 2012, eu fui para Chicago, e aí fiz a MBA em 2013, em 2014, em 2014, eu vou para a Califórnia, faço um outro curso de formação executiva, em 2017, eu vou para São Francisco, faço um outro curso, agora focado em gestão da inovação, então, o que eu falo para as pessoas e o que eu prego é o que eu faço, então, quando eu digo é possível apagar incêndio, é porque eu sei o que eu fiz, quando eu digo é possível você desenvolver um processo de formação continuada, e como isso é importante na sua vida, é porque eu fiz, quando eu digo é possível você transformar a sua carreira, é porque eu fiz, quando eu digo é importante você desenvolver um planejamento de sua vida profissional, é porque eu faço, então, é importante as pessoas entenderem que as coisas não acontecem por acaso, quer dizer, hoje é engraçado que os meus alunos vêm e aí me veem no YouTube, me veem nas palestras, me veem nos cursos e sempre olham a foto, parece que sempre foi assim, não, não sempre foi assim, quer dizer, tem muitos anos de estudo, tem muitos anos de batalha, tem muitas lágrimas pelo caminho porque muita coisa não dá certo e aí a gente transforma e se reinventa e faz dar certo, esse modelo de tentar muita coisa e aprender a conviver bem com o que não dá certo, a tecnologia nos ensinou isso, a tecnologia me ensinou isso, porque desenvolver software é assim, você faz e aí dá errado, e aí você conserta e aí dá errado, e você conserta e dá errado e você acha o erro e dá certo. Então o processo de construir software é assim, e aí você treina a sua mente, aí você traz isso para tu, mas como é que eu junto isso com gestão? Eu vou fazer um planejamento, eu vou fazer um planejamento, eu vou avaliar risco, eu vou avaliar cenários, mas eu nunca vou estabelecer um caminho único, porque eu não tenho a bala de prata, então vamos estabelecer três, quatro, cinco, seis, dez possibilidades de caminho e vamos experimentar e vamos testar e vamos aprender continuamente, vamos trabalhar os processos, eu vivi na minha primeira empresa, tinha pouco processo e era uma loucura, a segunda tinha muito processo e dentro da MV eu trabalhei muito, inclusive com você, gestão de processos das equipes, construção de processos, e isso ajuda muito, então é essa experiência que eu trago hoje para ensinar, para orientar, para mentorar as pessoas, porque muito mais, quer dizer, não é experiência de livro, não é by the book, é de vida. É na prática, a prática é a vida, eu tenho, acho que dentro de tudo que você colocou aí, fica claro que assim, que você, você traz como experiência, você prega como experiência e você passa para aquelas pessoas que são mentoradas por você, que são seus alunos, que não é, não é simples, não é sem suor, não é sem transpiração, tem muito, e contínuo, tem desenvolvimento contínuo, tem a necessidade do desenvolvimento contínuo, e que mostra, fica claro aí, que você não para nunca, e aí, de novo, como eu estou sempre do seu lado, não são só os cursos que você faz, você é um estudioso contínuo, então, apesar dessa, dessa veia de que você já conhece muito, você nunca acredita que sabe o suficiente, eu acho que isso faz diferença também, dentro de tudo isso que você está colocando como experiência aí, de vida, você nunca, primeiro, você nunca desistiu, você sempre buscou, né, e eu acho que isso são pontos importantes, se a gente for pensar na vida dele, na nossa vida, na nossa vida profissional, e para levar para a nossa vida pessoal também, e você está sempre buscando, você nunca acha que já é suficiente, se estiver dando certo, pelo pouco que eu te conheço, você vai buscar uma forma de começar também a inovar aquilo que está dando certo, é, em relação ao conhecimento, a única certeza que eu tenho é a frase de Sócrates, né, só sei que nada sei, exatamente, quem acha que sabe, quem acha que sabe, tem um problema, exatamente, tem um problema, né, provavelmente vai estagnar ali, acha que já sabe o suficiente, e hoje eu posso falar com mais tranquilidade, uma coisa que eu falava e as pessoas se chocavam, é assim, o maior inimigo que você pode ter na vida é a certeza, verdade, porque a certeza vai te paralisar, e nesse mundo hoje, mais ainda, né, que a gente está sempre, hoje a gente sabe, amanhã a gente já não sabe mais, não cabe, não cabe, essa certeza não cabe, a pandemia traz uma volatilidade, traz uma incerteza, traz uma complexidade, que já existia, e não era vista, e de repente ela passa a ser vista, então, o maior inimigo que a gente pode ter hoje, na nossa carreira, na nossa vida profissional, é a certeza, então, assim, a dúvida, agora, conviver com a dúvida é uma habilidade, buscar a dúvida continuamente, é uma habilidade, viver fora da zona de conforto eternamente, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, é verdade, isso tem gerado muita, muita sensação de desconforto, né, ansiedade, é, ansiedade, eu procuro acalmar elas, principalmente as pessoas que estão convivendo os cursos, acalmar, e dizer assim, a gente calma, porque assim, vamos aprender a conviver com isso, é possível, porque eu convivo com isso e vivo bem, então, pelo menos um exemplo no mundo existe, se existe, um já é melhor do que nenhum, então assim, é conviver com isso, agora, é uma nova forma de desenvolver um outro modelo mental, então, é um modelo mental de você estar sempre buscando avançar, buscando, buscando, e a minha formação na tecnologia, ela me trouxe muito nisso, porque, o, toda vez que a gente, quando eu estava lá no começo, que eu programava ainda, quando a gente, toda vez que eu programava, que eu achava que ia dar certo, dava errado, e toda vez que eu achava que ia dar errado, dava errado também, sabe por quê? Porque o processo de programação, é um processo de construir, acertar, então assim, eu não conheço, olha que eu trabalhei com alguns dos melhores programadores do Brasil, e eu nunca vi ninguém acertar de primeira, assim, pelo menos continuamente, uma vez na vida até acerta, mas dizer que aquilo é regra, não é, então a gente está acostumado, a buscar caminhos, alternativas, formas de melhorar, de otimizar, e você vem com conceitos da qualidade, que a gente usava em software, assim, todo software pode ser otimizado, ele pode ficar mais rápido, ele pode ficar mais, mais leve, e aí você começa a moldar seu modelo, e de repente o mundo vira, e o modelo que passa a ser padrão é esse, agora, 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 esse mundo da, da incerteza que a tecnologia sempre viveu, vem para o mundo da economia geral, e as pessoas têm que converter, e isso tem gerado muita ansiedade nas pessoas. Verdade, a gente vem, a gente tem visto relatos de muita ansiedade, de muita falta de perspectiva, de ver, de não conseguir enfrentar e abrir para o novo, não conseguir ver de que forma sair da situação atual e buscar o novo, você tem essa característica, a sua formação, e acho que também é uma característica sua, mas as pessoas estão tendo que fazer uma mudança de mindset muito forte em pouco tempo, e isso tem colocado à prova muita gente. E aí as pessoas me perguntam o seguinte, por onde é que eu começo? E eu digo sempre, começo pelo começo, qual é o seu plano? O que você quer? Começa aí, o que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua vida profissional? O que você quer para a sua carreira? O que você quer para a sua família? Tudo começa aí. E o grande X que eu vejo hoje, que está gerando muita ansiedade, é que as pessoas estão vivendo somente o hoje. E aí se ela não tem uma perspectiva de amanhã, quando hoje desmorona, desmorona a vida, desmorona tudo. Verdade. Então, assim, eu digo, alonga um pouco, faz um plano para o final do ano, faz um plano para o final do ano que vem, faz um plano para dois anos, alonga um pouco isso, que vai te dar uma visão. porque olha o que aconteceu. Em 2016, Flávio, eu estava na MV, bem de vida, bem bacana lá, a empresa crescendo e tudo, e aí eu enxerguei uma oportunidade, eu fiz, olha, o mercado da saúde, a parte de tecnologia, os grandes players já ocuparam o momento, mas vai existir uma oportunidade no mercado de gestão da saúde. E aí eu largo aquela vida toda, que era o meu sonho, o meu projeto profissional, e aí eu crio uma startup. Literalmente, agora já é o conceito de startup, eu crio uma startup para transformar a saúde do Brasil através da gestão. E aí eu simplesmente me... Todo aquele conceito de status, de vida social, de posicionamento, de tudo, eu digo, tá bom, já alcancei o que eu queria, agora eu quero dar um outro passo. Qual é o outro passo que eu quero dar? Eu quero acreditar num projeto que eu possa ajudar as pessoas. Eu quero acreditar, eu quero entrar num projeto que eu possa ajudar as organizações a resolver um problema que elas ainda não sabem em que tempo, em 2016, elas não sabiam que tinham problema de gestão. Elas achavam que não tinham problema de gestão. E eu enxerguei isso e digo, eu quero ajudar as organizações. E para ajudar as organizações, eu descubro que eu preciso ajudar as pessoas que estão dentro das organizações. Porque se nós não mudarmos as pessoas, nós não mudamos as organizações. e aí começa essa jornada nova do zero, literalmente do zero, largo para trás aquela vida toda, e começo do zero uma jornada para ajudar a transformar pessoas e organizações para fazer gestão para melhorar o sistema de saúde, melhorar, no final das contas, o atendimento, a qualidade, a resolutividade do atendimento ao paciente, que eu chamo de cliente. E é importante as pessoas entenderem isso para elas verem o seguinte, não ter almoço grátis. Tem 30 anos de trabalho, tem trabalhar 10, 12 horas por dia, todos os dias, tem amar o que faz, tem ter um plano estruturado, escrito, nunca detalhado, porque se detalhar demais e atrapalha ali, amarra, mas tem um plano sempre descrito, tem uma perspectiva. E é isso que eu procuro ajudar os meus alunos, os meus mentorados, as organizações nesse ciclo de desenvolvimento, porque se nós não transformarmos as pessoas, nós não transformamos o mundo da saúde. E se nós não ajudarmos as pessoas a se transformarem, porque eu não tenho o poder de transformar ninguém, eu só posso inspirar e ajudar no caminho, mas cada aluno vai se transformar, no momento, tomei uma decisão, eu vou me transformar, eu vou corrigir os problemas que estão me atrapalhando. E aí, alcancei novamente os meus objetivos e estou alcançando com a GES Saúde, com vocês, estamos juntos aí, ajudando diversas pessoas e diversas organizações a se transformarem para se adaptar a um mundo que chegou mais rápido. E eu acho que o princípio de tudo é saber onde você quer chegar e saber o seguinte, uma coisa que eu aprendi no começo da minha vida, lá quando eu tinha vinte e poucos anos, eu achava que ganhar dinheiro era o mais importante. Eu acho que todo mundo teria essa fase na vida. E depois que a gente ganha dinheiro, a gente descobre que dinheiro só é importante para quem não tem. E não precisa ter muito, não, porque eu não sou rico e continuo sem ser rico até hoje, eu tenho o suficiente para ter uma vida normal, uma vida confortável, mas a perspectiva muda. Mais do que ganhar dinheiro, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar as organizações. Ganhar dinheiro é uma consequência. Então, quando eu olho para as pessoas que a gente está fazendo planejamento de carreira, que as pessoas olham para mim, dizem, o que você quer? Eu quero ganhar dinheiro. Eu digo, tá, ganhar dinheiro é fim, mas para chegar nesse fim, para alcançar isso aqui, o que você quer para a sua vida? Porque, tá bom, se você quer ganhar dinheiro rápido, vai vender cocaína, rápido. e vai viver pouco. Então, ganha e aproveite rápido, curta logo, porque vai viver pouco. Mas, não pode ser o fim. Então, qual é o fim? Você quer se desenvolver para ter uma vida melhor, para proporcionar algo para a sua família, para alcançar alguma coisa que você ainda não alcançou? Qual é o seu objetivo de vida? Se o seu objetivo de vida é ficar milionário, não tem problema nenhum com isso. Eu conheço pessoas que o objetivo de vida delas é ficar milionário, elas estão no caminho e vão ficar. Outras já ficaram. Se o seu objetivo de vida é ajudar outras pessoas, ajude. Agora, quanto mais você tem claro o seu objetivo, mais você direciona as suas energias para alcançar esse objetivo. E isso é que é planejamento de carreira, é não dispersar esforço e é desenvolver uma base técnica, uma bagagem técnica, uma bagagem de estudo, uma bagagem de competência, de habilidades que vai te proporcionar entregar os resultados que a organização que você está quer, que as organizações para onde você vai buscam. Então, você tem que alinhar o seu planejamento de carreira com as demandas do mercado. É recomendável. É para que você acesse acelere este processo e aí você alcança. Então, a mesma coisa eu fiz na GES Saúde. GES Saúde em 2016, ela começou e aí começa uma jornada de crescimento e que no meio do caminho veio a pandemia e muda tudo. Acaba a consultoria física em hospital e aí muda o cenário todo, muda tudo. E como é que a gente vamos reinventar para onde é que o mercado está indo? O mercado está indo para a nossa sorte? O mercado veio para a nossa praia. o mercado veio para a inovação, o mercado veio para a metodologia ágil, o mercado veio para pensamento digital, o mercado veio para a transformação digital, o mercado veio para um mundo que eu vivo há muitos dias e que eu... A gente já conseguia navegar sem ter um... sem ser uma coisa desesperadora ou que a gente teria que emergir como se fosse uma grande novidade para a gente. Exatamente. Mas que também se tivesse que emergir como se fosse uma grande novidade, a gente iria emergir como se fosse uma grande novidade e faria do mesmo jeito. Faríamos do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, é esse processo de experimentação com método que nós precisamos colocar na cabeça das pessoas, que elas vão se frustrar menos, elas vão estar menos ansiosas e elas vão estar vendo que vão estar avançando todos os dias na busca dos seus objetivos, porque isso é possível e é viável. Entendi. Concordo. Essa é a grande mindset que a gente precisa conseguir fazer, essa grande mudança de mindset para as pessoas. E a minha... Acho que o que eu queria te provocar é o que você acha como os gestores, os líderes da saúde conseguem visualizar isso, porque a gente sabe que a gente tem aí entre o olhar que a gente tem o olhar que realmente existe hoje na saúde, a saúde não vivia esse mundo. O que você acredita que é preciso? É literalmente essa mudança de mindset. Eu acho que nós temos na saúde, Fábio, na gestão da saúde, um paradigma interessante. É o seguinte, nós temos pessoas altamente qualificadas. Verdade. Em geral, as pessoas são formadas, pós-graduadas, às vezes duas, às vezes três pós-graduações. Verdade. mas tem uma dificuldade muito grande com gerir o dia a dia, com fazer todo esse conhecimento, toda essa experiência se transformar em resultado prático, operacional no dia a dia. E eu acho que esse é o ponto que nós precisamos ajudá-las. Porque quem está dentro do mundo da saúde vê o seguinte, nós trabalhamos com médicos, com enfermeiros, com fisioterapeutas, com farmacêuticos, com administradores hospitalares, com administradores de empresa, com engenheiros, são pessoas de uma qualificação enorme, mas de uma qualificação técnica. E que ocupam funções de gestão e que entenderam e foi vendido para essas pessoas o que é uma verdade, que elas iriam buscar ou uma meia-verdade, o conhecimento para fazer uma boa gestão nas pós-graduações e nos MBAs. E ali você encontra a base. Por que é que eu tive a oportunidade de me desenvolver muito? Porque eu tive grandes mentores. Ao longo da minha vida inteira, mesmo na... Quando eu fui na minha empresa da IXE, da Xtreme, eu tive clientes que me adotaram. E eles me adotaram e eles me orientaram. Eles foram te direcionando, foram te dando, eles te acolheram. E eu contratei com os supores que depois viraram meus amigos e que até hoje são meus mentores. e que eu ligo para eles para trocar ideia quando eu estou em dúvida, quando eu estou... E isso acontece muito. Então, além de uma bagagem teórica grande, uma prática grande, uma mentoria, eu sempre tive bons e excelentes mentores. Se isso é chamado sorte, eu não sei, mas eu sempre tive. Ao longo da minha vida, eu tive a oportunidade de ter clientes que se tornavam amigos e que são grandes mentores. E ainda hoje eu tenho esses mentores. Então, o que eu acho? Nós temos um público altamente qualificado, mas que vive ansioso e frustrado porque ele está sendo colocado frente a desafios que não... que ele não tem as ferramentas para resolver. Por quê? Porque a qualificação toda dele é em áreas que quando ele desce para trabalhar liderança, para trabalhar inovação, para trabalhar processos, para trabalhar estratégia, para trabalhar... ele não tem aquela... aquelas ferramentas não estão na caixinha. E aí você precisa entregar resultado, você precisa focar, mas você vai no empirismo. Então, eu acho que o nosso desafio é ajudar essas pessoas. Essas pessoas ultra-qualificadas a pegar essa qualificação, direcionar com o método correto para que elas aliem seu plano de carreira e aliem principalmente os resultados que elas produzem no dia a dia. Porque isso vai fazer com que elas alcancem os objetivos de carreira e uma melhor qualidade de vida para elas e para as equipes. Quer dizer, eu hoje vejo gestores, eu chego em gestores nos hospitais, quando eu sinto, às vezes as pessoas vêm conversar comigo e choram porque elas estão no limite e eu me vejo naquela situação. Eu me vejo numa situação que eu não sabia o que fazia. Eu me vejo numa situação que o limite foi eu estar no shopping, eu passar três anos, eu não suporto o shopping, eu passar três horas andando no shopping e a minha irmã me encontrar no shopping e perguntar o que você está fazendo aqui e eu não sabia nem onde é que eu estava do nível de estresse, do nível de maluquice que eu estava por excesso de trabalho. E aí eu vi, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa porque senão eu vou terminar, minha vida vai ser mais curta do que eu gostaria que ela fosse. sim, tá? Então, esse processo todo e nessa época eu precisei de apoio, então não é uma coisa que foi construída assim também, não, você acorda e no outro dia virou a chave. Eu fui para médico, eu precisei mudar meus hábitos, eu comecei a praticar esportes, então eu fiz uma mudança completa no meu estilo de vida, e essa mudança é que possibilitou criar um plano de carreira, seguir esse plano de carreira, criar esse processo de desenvolvimento com um aprendizado todo dia. Então, quando eu olho hoje essas pessoas ultra qualificadas nesse nível de estresse, apagando incêndio todo dia, toda hora, não conseguem, não conseguem comprometendo suas relações familiares, suas relações com seus filhos, com seus maridos, com suas esposas, com seus irmãos, seus amigos, e eu digo assim, dá para virar essa chave? Dá. Dá para virar essa chave? Dá para fazer do seu trabalho algo prazeroso, algo produtivo, algo que entregue resultado, algo que você tenha uma equipe bacana em que você consiga liderar esse time para produzir muito mais com muito menos esforço emocional e físico. E é isso que eu tento ensinar nos meus cursos, é isso que eu tento ensinar nas minhas palestras, orientar, e mostrar às pessoas o seguinte, é possível, porque eu fiz. E eu saí de um garoto de 20 anos que se formou e que montou sua primeira empresa, hoje um profissional com o nível de reconhecimento que eu tenho, com o nível de penetração que eu tenho no mercado, e isso foi uma jornada de aprendizado, e é esse aprendizado que eu quero compartilhar com as pessoas. para que elas não tenham que fazer isso em 30 anos, talvez elas possam fazer isso em muito menos tempo com a ajuda. É como se fosse, precisa ser tocadinho para aquela necessidade de reavaliar, ver se tem essa vontade, essa motivação de fazer essa grande mudança, porque a gente fala, como você repetiu aí, não é fácil, é preciso ter vontade, e é preciso correr atrás, porque a gente tem, o ser humano tem essa coisa daquilo que quer ou não queira está cômodo, e fazer essa mudança e fazer mudança nunca é uma coisa fácil. Mas quando a gente quer, de repente, se torna muito prazeroso quando a gente consegue obter esse resultado. E eu digo, Fábio, o seguinte, quem não quer ganhar mais? Quem não quer trabalhar melhor? Porque não é trabalhar menos, eu não trabalho menos hoje do que eu trabalhava antes, mas eu trabalho melhor do que eu trabalhava antes. Ganhar mais, ter resultado. Quem não quer melhorar? Exatamente, quem não quer ganhar mais sendo mais produtivo num nível de trabalho melhor. E isso depende de cada um construir, depende de cada liderança construir, e é possível construir. Existe um caminho para construir isso. Aliás, existem vários caminhos, eu ensino um caminho, mas existem vários caminhos para se alcançar esse objetivo. Eu ensino um caminho, que é o caminho que eu aprendi, que é o caminho que eu vivi, que é o caminho que eu estudei, que eu tenho base nisso. Não é empirismo, não é vamos abraçar a árvore, rezar, tirar foto, botar no Facebook e achar que esse negócio vai funcionar, porque não vai. Tem que ter método, tem que ter estudo, tem que ter teoria, tem que ter prática, tem que ter orientação, mas é possível. E é o que eu digo, é possível você, as pessoas vêm conversar comigo e choram, e eu vejo o estado delas e eu digo, vamos mudar este cenário. Depende de você. É fazer uma nova reprogramação da sua mente, porque, no final das contas, tudo está na cabeça da gente. tem uma coisa que eu gosto, a primeira avaliação que eu faço das pessoas é quando eu pergunto a elas o que é impossível. Eu digo, defina o que é impossível. Existem duas respostas clássicas. A primeira pessoa me diz, impossível é algo que não pode ser feito. E a segunda pessoa me diz o seguinte, impossível é algo que ainda não foi feito, é desse que eu gosto. porque se a gente fosse acreditar que é impossível é algo que não pode ser feito, até hoje a gente estava nas cavernas. Verdade. Então, vamos sair das cavernas e vamos acreditar que é impossível é simplesmente alguma coisa que eu botei na cabeça. Que se eu desprogramar a cabeça, eu torno possível. Porque cada dia que passa a gente prova, a humanidade prova, a ciência prova, que muita coisa é possível. muita coisa que era visto como impossível é possível. Exatamente. Então, assim, o impossível é só o que a gente acredita que é impossível. Verdade. Se eu acredito que é possível, eu vou dar um jeito de fazer. E é só começar a construir. Então, mudar esse cenário é possível. E a gente faz. E a gente muda. Então, eu acho que o ponto que eu aprendi ao longo da minha trajetória nesses muitos anos de vida profissional foi, primeiro, que é impossível estar na cabeça da gente. Segundo, que quando nós estamos nesse bolo de incêndio, fogo, ansiedade, a gente precisa parar e mudar o método. Então, assim, pega seu conhecimento todo, vamos rearrumar ele de outra forma, vamos complementar ele e mudar o método. Porque se esse método é o fazer muito e errar muito, se esse método não está dando certo, não fica insistindo nele, ele vai continuar não dando certo. Muda. Procura um outro caminho, busca uma outra forma de fazer e encara que errar só é problema quando a gente erra no final. Quando o objetivo deu errado, aí você tem que sentar, aprender e reprogramar tudo, mas os erros para conseguir chegar no objetivo, os caminhos que você aprende, as formas, as experimentações, elas fazem parte da vida e fazem cada um de nós melhor a cada dia. E é isso que nós temos que fazer as pessoas olharem e entenderem. Vamos sair desse círculo de incêndio, vamos sair desse círculo de ansiedade, vamos sair desse círculo de maluquice, porque isso está só na sua cabeça e é possível mudar. Eu acho que se a gente continuar aqui, a gente leva aí umas duas horas no bate-papo de hoje, que a gente vai acabar indo por todos os assuntos que a gente gosta muito, mas agradeço por você compartilhar, foi um bate-papo legal, compartilhar e ver essa sua trajetória ser colocada de uma forma que pode ajudar muitas pessoas a entender que as coisas que ninguém começa sem errar, a trajetória é longa, experienciar faz parte do aprendizado e a gente tem aí que está sempre buscando romper as barreiras e está sempre buscando novidades, buscando passar por essas barreiras que a gente coloca como coisas concretas na vida da gente. Obrigada. Para terminar, respondendo a sua primeira pergunta, para você, tudo deu certo? Graças a Deus, não. Não. Não, não estaria aqui hoje. Graças a Deus, muita coisa deu errado, muita coisa eu aprendi, muita coisa eu evoluí, muita coisa eu quebrei a cara, eu chorei, eu vivi. E isso, lhe dar essa experiência que a gente tem oportunidade e eu também agradeço essa oportunidade de viver e de aprender todo dia e buscar junto em você essa determinação que você tem e de estar sempre ensinando, né? De estar sempre ensinando e sempre passando essa experiência. E vamos ajudar cada vez mais pessoas a nos ajudarem a cumprir a nossa missão, que é transformar a saúde do Brasil através da gestão. Então, obrigado a você, obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, que pararam aí uma hora e dez minutos, uma hora e quinze minutos quase. Obrigado e até o próximo podcast Gestor Extraordinário, onde nós ajudamos você com inspiração, com métodos, com modelos, com conhecimento para que você se torne um gestor melhor, uma pessoa melhor, alcance todos os seus objetivos financeiros, alcance todos os seus objetivos de vida e, efetivamente, ter uma vida mais plena e mais feliz. Obrigada. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Obrigado.